Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro. Hoje não vai ter vídeo, tá? Porque eu tô na casa dos meus avós, tá? Então, se alguém falar, ah, é porque não vai ter vídeo, é porque hoje eu tô na casa dos meus avós, então, falou e fui.